Fala pessoal, eu sou Fernando Rosa e no vídeo de hoje eu vou acompanhar a equipe técnica do cantor Dilcinho, um show que aconteceu num grande festival aqui em Salvador. Acompanha aí que foi massa. A quantidade de equipamento que tem, a quantidade de equipamento que uma banda traz, isso é porque eles estão lançando bastante coisa aqui, isso daqui é o básico que eles estão trazendo. Saíram de um show ontem e tiveram que vir para cá direto do aéreo, de aéreo e aí não dá para trazer o equipamento todo. É muita coisa. Gente, olha só, por favor, o Fernando não está acostumado com bagunça. A equipe chegou em Salvador por volta de 16h30. Eles tinham a opção de ir para o hotel, tomar um banho e descansar, já que o show só seria às 22h. Esse aqui ó, meu produtor, não deixa eu voltar para a gente. Mas o William preferiu levar a sua equipe direto para o palco. Para fazer uma visita técnica, olhar palco, som, luz, se familiarizar com o espaço. Olá! 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 Como vocês viram, a gente chegou, foi lá no aeroporto, buscou eles, viemos para cá. Por mais que você confie na produção no local, não é a mesma coisa. Eu estar presente e eu estar verificando tudo. É um cuidado que é uma opção sua. É legal que a sua equipe aceita de uma boa também. Vocês viram aí, a galera está sempre no alto astral, isso é massa poder trabalhar. Deixa o clima, né? É, o clima da gente, eu gosto de dizer isso, é sempre leve. Às vezes a gente tem uma briguinha, normal, mas a gente se resolve. Família. Família, é. Mas é sempre esse clima. A galera sempre brincando com o outro, sorrindo e trabalhando à vontade, né, cara? E o trabalho, quando você faz com gosto, com frio, é melhor. Pode estar, eu também quero ouvir você. Eu quero ouvir você também, né? A equipe técnica, a gente percebe a união dessa galera é muito massa. Porque está sempre trabalhando de bom humor e isso influencia, sim, no resultado final. Não adianta a gente querer falar que não, porque você trabalhar num ambiente que realmente tá um de cara feia e o outro não morado. O resultado final acaba sendo diferente. E aí eu vi a alegria da galera, né? Como é esse nome que me lembra, hein? Ricardo. Mas eu sou como Toró. Toró. Qual é a sua função hoje na banda? Onde você vai? Hoje eu cuido do camarim do artista. Ele cuidava da parte de técnico, de coach, da parte de auxiliar mesmo, técnico. Aí só que a pessoa, o trabalho cresceu e vai fazendo, cuidando da parte de auxiliar e cuidando do camarim. Aí a gente tomava a proporção do camarim, cresceram, o camarim cresceram, cresceram, cresceram. Aí a gente precisava, a gente precisava de colocar uma pessoa pra fazer o camarim, pra fazer a parte técnica. Aí o conversão, o camarim, o camarim, já sabia o gosto do artista. Mas a gente tinha muito mais fácil colocar uma pessoa que viesse pra somar na técnica e apegar que botar uma pessoa pra ficar ali com o artista se acostumando, com a permania, vício, gordo, gordo. Já tava acostumado. Hoje ele que tá atuando de um sininho. É bom assim, é bom assim. Que aí você já tem conhecimento, já tem uma certa intimidade, também já sabe que ele gosta, que ele não gosta, já deixa tudo pronto. Às vezes dá um pulinho no palco, segurando o barulho pra fazer nada assim. Mas aí, somado no quartel que é certeza. É isso aí, deixa lá que eu tô na correria. Valeu, bom dia. Bom dia. É esse momento, a gente tá com esse barulho assim, mas é porque tá Marília Mendonça, outro palco, Zé Neto Cristiano, depois volta pra ele. O que eu sempre falei em relação à produção, é de somar. A galera que passa aí e vê, trabalha em reunião, trabalha junto. O trabalho não é unificar, se a gente conseguir unificar mais os artistas, as produções, a amizade. Tudo bem legal, cara. É muito importante, cara. O que você vai preparar pra coisa, entendeu? Porque, é... Sempre tem um argumento, quando a empresa funciona pra sinal, cara. Isso aí deu problema agora. Não tinha, já tinha um problema anterior. Já tinha um problema anterior. Entendeu? Isso é legal, cara. Isso é legal. Isso aí, ó. Isso aí meu iluminador, Zé Neto. Tinha que desgatar ele. Tava perdido. Abandonou, cara. Trabalhou comigo no Luana. Foi, despeço. Foi pra outro lugar. Foi lá pro... Procurei o Davi. Ele falou, dá uma conta pra cá. Gente, ó. O iluminador, o profissional ali. É... E é assim que eu tô falando. Eu gosto disso aqui. Gosto de estar com a galera que confia, velho. Isso aqui chega. Ó o Ilha. Pô. Aconteceu isso e isso aqui, mano. Vou tirar. Tá bom. Resolveu já. Porque entende muito mais da função do filho. E eu tive um aparo do Gilcinho e do Gilgoro. Na hora de selecionar a equipe. Deu a carta branca. Deu a carta branca. Deu a carta branca. Deu selecionar. Então assim. Foi sempre fácil de resolver. Entendeu? Na amizade. A companhia. A companhia. A companhia. A companhia. Aí você vai deixando a galera. Trabalhando com vontade. A galera vai fugir. No caso do Gilgoro. Trabalha muito boa. Tem que no cliente. A juntar de cima. Qual é a maior dificuldade? Ou não tem assim? O que é que você sente assim no meio do backstage? Ou que assim, pô. Seria legal se tivesse? Entre as equipes técnicas. As bandas. Essas coisas assim. A galera sempre se ajuda. Sempre... Sempre quando um pode adiantar alguma coisa pro outro. E tal. E... A galera faz isso. Entendeu? Agora a maior dificuldade mesmo é equipamento. É atendimento local. Entendeu? Muitas vezes é muito raro você pegar um festival. Chega, tá tudo pronto. É... Tá tudo bem... Bem feitinho. Bem... Mastigado já. Pra gente que principalmente chega em cima da hora. Entendeu? É... Tá fácil. Entendeu? Seguir o que você pediu no seu raro. É... Exatamente. Exatamente. Essa é a grande dificuldade. Do IRS, cara. É tranquilo. Entendeu? A nossa equipe aqui se ajuda muito. Entendeu? A nossa equipe sim se ajuda muito. Tô começando a acreditar nisso. Viu? Como vocês falaram. É a mesma coisa, né? A mesma coisa. E é impressionante. Se você for ver outras bandas. Eu acompanho isso. Eu vejo isso. A galera pega e já começa a sair. Eu sou um técnico de arma. Eu posso botar mão em carrinho pra carregar. Eu sou... Eu sou... Eu vejo isso de ter outro lugar. E aqui não. Aqui tu vê. A galera tá todo mundo esperando. Acabou. Tá todo mundo sendo colocado no carrinho. Começa a ser que todo mundo montar a casa só. Olha. Vai embora. Já vai na van. Um pedindo para o outro. Então assim. Essa preocupação. De estar sempre um ajudando o outro. É onde eu fico mais satisfeito. Porque eu vejo que não tem ninguém que quer ser mais do que ninguém. Não tem ninguém que quer demonstrar mais do que o outro. A galera tá ali pra fazer que o trabalho funcione. Respeitando a hierarquia. Sim. Respeitando sempre. E assim. É o que eu falo. O trabalho funcionando. Eu não sou eu pro Léo, né? É a equipe. Sim. Então assim. Eu sempre botei isso na cabeça. Gente. É a equipe. Sou eu, velho. Eu não sou o chefe. Aquela missão. A gente conversou diferente de chefe pra mim. É a pessoa se colocar sempre no lugar do outro. Eu sempre me coloquei no lugar do outro. Eu, desde quando eu comecei a trabalhar com música. Eu fui engatinhando. Mas sei lá onde. Aprendendo o esquema de rodagem. Aí passei a seguir no artístico. Precisa saber lidar com aquilo ali. Entender. O porquê que tá. Não tinha aquela mania da família. E você vem se adaptando. Então viveu uma fase maratosa da minha vida. Consegui aprender isso também. E a gente consegue passar isso hoje pras pessoas. No acidente. Cada um tem um jeito. Cada um tem uma mania. Cada um tem um vício. E basta você com inteligência. E com carinho. Saber administrar isso. Já é no minuto de cabeça do nada. Os caras vão atrás de fazer funcionar. Eu tanto não. Entendeu? Às vezes eu tô longe. Quando o Chico já tá funcionando. Às vezes ele foge do controle. A gente conversa com o cara. O João aqui vai dar uma roupa. Ele vai ver e tal. Então hoje eu me sinto. É realizado. É uma coisa que eu tenho. Eu não tenho uma descabeça com ninguém. Na parte da noite. Na parte do sol. Na parte do led. Falta quando você prometa? Falta. Todo mundo. Isso aí é fato. A gente faz o impossível. Impossível. Pra que não aconteça. Mais um tempo que a gente vai passar por cima disso. E aí. Vai. 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 Vai dar maturidade. Vai. Já no bairro. Vamos cuidar. Equipe também. Fazer com que. Volte uma vibe. Uma coisa que pra gente é necessária. Mas não vai acontecer. Mas não pode ser que você percebe. Você transformar um clima em outro clima. Na cultura. Perceba. Ou mesmo que perceba. Venha na vibe de um tipo. Diga assim. Ó. A gente tá aqui. Pra fazer o show. Do show. No nosso homem. Isso aí. E vamos lá. Então assim. Esses problemas. Térrimos. A gente já teve. E o que eu falo. Térrimos. Mais ainda. Térrimos. Térrimos. Acontece. 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 É. Galera. Vamos continuar acompanhando. Daqui a pouco. Marília Mendonça. Depois vem Zé Neto Cristiano. Depois a gente acompanha. Ou vocês vão acompanhar ela aí. Eu vou filmar lá. No show. Vou lá. Vou filmar tudo. Vamos acompanhar. Vamos mostrar aqui. O invisível. É essencial. Obrigada! Uma vez. Pretendeício. Bem ladista. Maestro. Betinho. Queridos? Mestre Michel Foojiwara. Merdi. Suzaza. Marcista. но. Andinho. Andinho Ramos. A falsidade não. Malhando o furo. Meu Deus, meu Deus. A parou sonho. Lela do furo. Engenho. E aí Acabou agora o show de Marília Mendonça, o pessoal Zé Neto e Cristiano no outro palco. A gente vai acompanhar agora, como dizem, a saída dos equipamentos. Invisíveis e essenciais. Invisíveis e essenciais. O Zé Henrique é o produtor de Marília Mendonça. E ela acabou de tocar, então a gente vai acompanhar a retirada dos instrumentos dela. E aí começa a entrada dos instrumentos de videoxívio. Porque Zé Neto e Cristiano estão no outro palco, tá? Vamos lá para acompanhar esse rodízio e dar seguimento. Um dia, um emissível essencial. Um detalhe, o show está acontecendo no palco do Atila. Aqui tem um side, uma torre de delay para transmitir um pouco de som para esse lounge. Muito legal essa preocupação com o público. Essa galera desse lounge aqui, ó. O pé está virado para lá. Mas tem um ator de delay para essa galera daqui. Parabéns à produção do evento aí. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Invisível. Invisível é essencial. Vai lá.